Ainda era cedo e a população compareceu em grande número na sede do Lar da Criança para votar no seu candidato a conselheiro tutelar. O processo eleitoral, que deu início aos seus trabalhos no mês de maio, chega no dia decisivo e tão aguardado. O presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes fez uma avaliação dos trabalhos desenvolvidos até aqui. A gente passou, foram várias etapas que nós tivemos. Desde maio, a gente está fomentando esse processo eleitoral. Então, foram várias etapas onde a gente avaliou criteriosamente. O critério foi que tinha que ter todos os requisitos solicitados em edital para que eles pudessem participar hoje. Após a conferência documental, que constava entre eles idoneidade moral, pessoal, certidão incível e criminal, a gente fez o processo seletivo através da prova de conhecimentos específicos e gerais. Onde hoje a gente tem 19 candidatos aptos a concorrer ao Conselho Tutelar. Quase 2 mil pessoas. Até 9 horas da manhã, uma hora de eleição, já tinha passado 1.100 pessoas. Então, a gente tem uma expectativa para isso. Claro que, mais perante a hora do almoço, sempre diminui um pouco, mas a gente agradece muito a participação popular nesse processo. 19 candidatos concorreram ao Conselho. Laís Fernanda Honório Ricardo, Valéria Cristina de Oliveira Pelegrini, Rogério de Souza Domingues, Andresa Rebor, William Henrique Vieira, Cheyenne Borges Santana da Silva, Fernanda Cortês, Fernando Pereira da Cruz, Débora Aparecida dos Santos, Cristiane Alves de Almeida, Rosângela Aparecida de Carvalho, Fernanda Lima Tavares Franco, Renata Barbosa, Roberta Tomás Garcia, Everton Roberto da Silva, Anderson Roberto de Jesus, Ricardo Borges de Araújo, Daniel Fernandes Pinto e Vanessa Borges Suleiman. Para o promotor da infância e juventude, doutor Wilson Rogério de Souza, a população entende a importância do Conselho Tutelar. Eu não fiscalizei a eleição anterior aqui na cidade de Barretos, mas pelo que eu verifiquei com o presidente do CMDCA, foram por volta de 3.900 eleitores. Hoje, até nesse horário, nós já temos mais de 2.000 eleitores. Um exemplo de cidadania veio da dona Eugácia, que aos 85 anos de vida e sob cadeira de rodas, fez questão de escolher seu candidato. Porque se a gente não vota, não temos o direito de reclamar. E só vale se votar, em todo sentido da nossa sociedade. Então, por isso, eu participo, embora eu sou uma pessoa analfabeta, mas isso não importa. O que importa é o que está na minha cabeça, certo? Eu estava triste na minha casa, sabe? Se eu não conseguisse votar hoje. E a gente precisa, não é porque eu tenho 85 anos que eu vou abandonar o meu caminho.